Muito bem, a reportagem do blog dia 6, Ramalho e da web Rádio Petrolandia tem a honra de mais uma vez estar aqui ao lado dessa, a rainha da seresta, Lila, essa pessoa carismática, essa pessoa que, sabe, transforma os corações, das pessoas que realmente tem amor, e amor pela música, e mais uma vez a gente está aqui. Hoje, neste dia 8, né, 8 de junho de 2024, a Lila está aqui em Petrolandia de novo, e eu tenho a honra de ir de novo, estar aqui batendo papo com ela, entrevistando, hoje é um aniversário aí, hoje é o Sobreira, é um jovem aqui que está aniversariando, mas Lila, você de volta a Petrolandia, eu costumo dizer que você é a rainha da seresta, mas também é a rainha de Petrolandia, claro que é a rainha do sertão, é a rainha de toda essa região do Médio São Francisco, e olha que vai muito além, mas eu quero falar de Petrolandia, você é a rainha de Petrolandia, posso eleger a ser, Lila, prazer em receber você mais uma vez no meu programa, no caso, acordando com a notícia que eu tenho um programa de rádio, também no meu sistema de bloco da Serra Amália, Lila, boa noite, obrigado, querido, beleza, é isso aí, prazer mais uma vez aqui em Petrolandia, o meu amigo da Serra Amália, e o meu amigo da Serra Amália, e o meu amigo Jair Amélia, é, e essa também, até bom. Lila, como é que é assim, eu já vi essa pergunta a você, mas eu tenho uma curiosidade tão verificada, o seu público tem uma curiosidade, como é que é, entre anos, sai anos, entre décadas, sai décadas, você manter esse carisma com o pulvão, né, porque é uma coisa que eu, particularmente, eu, particularmente, admiro, você que é uma pessoa do pulvão, uma pessoa que, deixa eu falar uma linguagem bem assim, nossa, sem frescura, como é, sem frescura, vou usar essa palavra assim, que é uma palavra nossa, né, tem vergonha de dizer isso, sem frescura, como é essas coisas, Lila, você é uma pessoa tão popular, uma pessoa tão famosa e sem frescura? Pois é, eu acho que, né, quatro décadas, né, 40, esse ano, 41 anos de carreira, eu acho que é isso aí, eu sou, é muito grata, né, o meu público, principalmente a Petrolândia, que logo no começo foi um lugar que me abraçou e que me ajudou muito nessa carreira de seguir aí pra, além de Petrolândia, além do Nordeste, então, é, 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 é isso aí, eu continuo a mesma pessoa, com o mesmo carinho, o mesmo, e sou muito grato, carismática, e muito grato ao meu público, eu adoro, eu prefiro, eu gosto do meu público junto de mim, pertinho de mim. É, a gente tá fazendo essa entrevista aqui, tá a gente batendo na porta aí, querendo invadir aí, mas só que não vai invadir agora não, viu? Não vai invadir agora não. Ô, Lila, é, faça um resumo assim, né, eu sei que é difícil, sua carreira é tão grande, longa e tal, mas faça um resumo assim, é, da sua carreira, influenciada por quem, é, até chegar onde você chegou, é difícil essa pergunta pra resumir, então, tem pouco tempo, né, mas fala um pouquinho. 40 anos, né, até a noite hoje, até... É, a gente ia ter que conversar a noite inteira, mas esse é o dia... Mas faça um resumo assim, começa. Mas eu, é, é, é uma, é uma coisa que nasceu de, 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 de uma, de uma brincadeira, de uma canja, né, na verdade, nunca sumi a ser artista, mas, é, fui abençoada por Deus, Nossa Senhora da Penha, e, cantar, é, cantar era um hobby que se tornou uma profissão, com 40 anos já nos pausos, é, 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 justamente isso é, 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 é um, uma junção assim, eu e público, né, o público que me levou, o público que me tirou da sala de aula, o público que me, que, que fez de mim o que sou hoje, então, eu sou muito grato a isso aí, minha vida tem sido só isso, eu e meu público, respeitando, e fazendo o que eu gosto, que é a ser esta, e fazendo aquele que eles querem tudo antes, né. Sua vida foi inspirada em quem, Lila, em relação a composta e composição, você é cantora, para quem não sabe, não, todo mundo sabe, né, mas você é cantora, compositora, é, 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 a inspiração, Lila, foi, né, dos meus pais, né, eu fui criado no meio de, 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 dos artistas, assim, inclusive, é, é, a Cisão, meu primo, já veio nos aquelas da, da Cisão, né, já tinha, já nasceu ali, só isso, é primo de a Cisão, no meio da Cisão, no meio, né, da, 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 da Lila, meu pai gostava muito, meu pai era, gostava bem de ficar safado, por ele, então, acabava da safada, mas, é, 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 foi essa coisa de família mesmo, a gente gostava de, 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 dessas barras de, né, da família, né, então, a gente, a gente, a gente, o São Miguel, lá, e a gente tinha, com a Cisão, a Cisão foi já uma inspiração já pra gente, e o Nogueira que partiu pra música e que graças a Deus continuou aí fazendo sucesso, né, e esse ano bem, bem, bem remunerci, isso é muito bom, entendeu, até nesse tempo assim. Você não sonhava ser artista, mas você já escrevia alguma coisa? Lá dizia, né, tem aquela música que a gente vem na adolescência pra aquele amor que você não me deu nem um beijo, mas tem essa também, é? Como foi essa música que você fez que me deu um beijo, peraí, vai falar agora, vai falar agora. É, mas era coisa que eu não tava aprendendo tocar melhor não, mas a parte de minha composição veio, né, foi justamente com a composição, Minha Moração Tá Ocupada, que... Essa música, Minha Moração Tá Ocupada. Uma vez, Lila Eufólica, você falou que essa música nasceu assim, então, como é que nasce assim um sucesso tão grande, de repente, assim, essa música em coração, entre outras composições como você? É, a gente gravou lá, lançou aí, Aceite Seu Perdão, que é um CD, Aceite Seu Perdão. Também. Que é, que foi a música que a gente trabalhou logo no início do CD, mas, que realmente Coração Tá Ocupada foi a música que estourou, né? Então... Mas como nasceu essa música? Vamos lá, vamos lá. Como nasceu? Como nasceu? Dos amores, né? Dos amores? Dos amores. Dos amores, uma inspiração, uma frase, uma coisa, e a gente acabou fazendo, criando aquela história, não exatamente igual, mas parecida, né? De repente, assim, vem na mente fazer essa música. Vem na mente aquela frase, depois chega em casa, você pega o violão ali, vai lapidar, vamos dizer, pega um diamante bruto, e lapida... E, de repente, nasce assim, estoura. Aí você, a única coisa que eu não esperava era que estourassem, assim, que fosse tão, que fosse se tornar um garrochete. E quando a pessoa faz com amor, a pessoa até esquece, assim, e muitas vezes as pessoas fazem as coisas com ambição, né? Eu quero fazer isso porque eu quero ser sucesso, eu quero fazer isso, aí esquece que você não quer fazer. Isso é uma coisa tão simples assim, e que tornou um sucesso tão grande. E tornou um sucesso porque é uma música que é muita gente que se inspira, né, uma forma de tocar pra muita gente, então muita gente tem esse coração ocupado, esse coração... Lila, cinco músicas, eu sei que tem isso, você podia dar dez, vinte, trinta, cinco músicas que a gente não pode fazer faltando o seu show que não se apanha. É assim, artista é assim, famoso. O meu coração tá ocupado. Vamos lá. O meu coração tá ocupado, ele não é bebendo, coébrio, cerejeira e palhaço de coração. Quem vai apanhar agora é eu, porque você tava doido pra te falar mais, e quem vai apanhar agora é eu, né? Lila, eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez, né, eu vou ter vindo aqui a reportagem do blog de Serra Márcia, da web e rádio transformando, mais uma vez eu quero parabenizar você, Lila, porque você é do povão, você é uma pessoa assim que é carismática, né, e a gente nesse mundo de hoje, a gente tá faltando, tá faltando muito isso, as pessoas que, às vezes, né, eu costumo dizer, eu digo isso com experiência, né, que eu sou radialista, eu sou blogueiro e tal, eu digo isso com experiência própria mesmo, né, às vezes, às vezes a gente vê todas as pessoas que chega assim, luta pra chegar um pouquinho, aí quando chega bem aqui, aí já acha que já está lá em cima, aí começa a maltratar o público, começa a maltratar o povão, seus fãs, a imprensa, principalmente na imprensa do interior, eu digo isso com experiência própria, né, eu sei que eu conheço todos os lados, né, então, tu vê isso, né, então, acontece muitas vezes isso, né, e eu já tive experiência muito própria sobre isso aí, e o que eu conheço de você, desde que eu conheci você, que eu faço bateria com você, que eu já conhecia você e acompanho você, então, você é essa mesma coisa, assim, famoso, né, e simples, amiga, né, amiga, sabe, não tem frescura, vou usar a outra palavra bem, sinto da rede, não tem frescura, parabéns, Lila. Obrigado, querido, eu que agradeço a você sempre pelo apoio, pelo carinho que você sempre tem dado e isso tem contribuído também para esse sucesso. Reportagem do blog S. Ramalho, web rádio Petro Márcio, falando aqui com essa rainha, rainha com todas as letras maiúsculas, Lila. Obrigado, Lila.